Ora, muito boa noite, minhas senhoras, homens lindas, como é que vocês estão? Bem dispostas? Tudo certo por aí? Estão a ter uma boa semana, aliás. Tiveram um bom fim de semana? Espero que sim. Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Toolbox. Só ver aqui se está tudo certo. Esperemos que sim, obviamente. O iPad hoje decido fazer as coisas mais lentamente. Acho que até bloqueou. Ah, pronto. Aqui está. Está tudo bem. Bem, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Toolbox. Vamos dar continuidade àquilo que... Não àquilo que abordámos no primeiro, mas vamos manter o mesmo autor. Vamos continuar com o Mark Manson. Já vou falar outra vez um bocadinho sobre ele, para quem está a assistir isto aqui pela primeira vez. E hoje eu espero que a minha Sony não vá abaixo. Eu decidi pôr a gravar, desta vez numa resolução mais baixa. E pode ser que, desta forma, ela não aqueça e que não se meta a desligar. Se, eventualmente, isso acabar por acontecer, eu simplesmente ligo a câmera, não gravo, faço a transmissão, que é para não haver mais interrupções, como foi na outra live. Que é um bocadinho... É um bocadinho chato, não é? Então, na última live, nós estivemos a falar sobre as nove formas de nos tornarmos pessoas miseráveis. Para a live de hoje, vamos falar sobre paradoxos que podem mudar a vossa vida, se assim o entenderem. Se não o entenderem, ninguém vai mudar porra nenhuma, tá? Que é interessante. Achei interessante estes paradoxos. Há um que eu ainda tenho muita dificuldade em processar. Acho que ainda não se fez uma luz na minha cabeça, ou que se calhar não consigo rever naquilo, que eu já vos vou deixar bem claro qual é que é. Mas, fora isso, acho que eles são todos interessantes, uma mais-valia. E, com certeza, alguns destes paradoxos vocês já conhecem. Eu sei que alguns deles eu já falei sobre. Portanto, é isto aqui. Sem mais demoras, vamos então começar. Vamos dar oficialmente início à nossa live sobre os 15 paradoxos que podem mudar a vossa vida. Ou não. Depende de vocês. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Então, vamos lá. Adicionar a transmissão. Aqui está. 15 paradoxos que podem mudar a tua vida. Não é que podem, é que vão. Isso é uma questão de hipótese. Como eu vos tinha dito, vamos manter o autor, o Mark Manson. Eu recomendo mesmo, pessoal, vocês verem os vídeos dele no YouTube. Ele também tem um site onde ele escreve imensos artigos e responde a imensas perguntas. Portanto, para quem se dá bem com o inglês, ou para quem, se quiser dar ao trabalho de traduzir o site, que dá para fazer isso aí. Estão à vontade também para o fazer. Ele é o autor destes dois livros. A arte súbita lhe dizer que se pipa, e o estatuto de pipa, eu não posso dizer muitas as neiras, porque depois o YouTube corta-me a monetização, não é? Portanto, é isto aqui. Mas, de vez em quando, vai sair, tá? O Mark não se importa com isso e eu também não me devia importar. Então, vamos aos 15 paradoxos que podem mudar a vida de uma pessoa. Quanto mais tentas que as pessoas gostem de ti, maior a probabilidade de elas não gostarem. Portanto, este é o nosso primeiro paradoxo. Quanto mais tentas que as pessoas gostem de ti, maior a probabilidade de elas não gostarem. É muito comum, até aos 30, 40 anos, haver esta preocupação do que é que será que a outra pessoa pensa acerca de mim. Não só o que é que será que a outra pessoa pensa acerca de mim, mas como é que eu posso agradar todo o mundo. E, embora durante décadas e décadas a vida nos diga, das mais diversas formas, várias vezes, com milhares de exemplos, de que não é por aí e que é impossível agradarmos toda a gente, ainda assim parece que imbicamos com a mesma tecla porque achamos que vamos ser nós os descobridores desse método para que toda a gente goste de nós. Não vamos, não é? Nunca ninguém foi nem nunca ninguém será porque é simplesmente humanamente impossível agradarmos toda a gente. Contudo, quais são as características de uma pessoa que tenta agradar toda a gente e porquê que isto aqui cria exatamente o efeito oposto? Porquê que isto aqui faz com que as pessoas não consigam até gostar de nós quando aquilo que pretendemos é exatamente o contrário? Porque é impossível existir um ser humano à face da Terra que concorda com tudo o que nós dizemos, com tudo o que nós pensamos e com tudo aquilo em que acreditamos. É impossível. Nós podemos ter semelhanças, pode haver coisas em que somos de facto iguais, que partilhamos as mesmas formas de pensar ou de estar em algumas áreas da vida, mas é simplesmente humanamente impossível existir alguém que é tal e qual como nós, em todos os aspectos e que concorda connosco o tempo todo. Aliás, e como o Marco ilustra e muito bem no vídeo em que ele fala sobre isto aqui, que é, todos nós já tivemos alguém que vai atrás de nós o tempo todo e que concorda com tudo aquilo que a gente diz e que é simplesmente irritante para cacete. E é mesmo. Precisamos que a pessoa tenha uma opinião pessoal, que tenha a sua própria identidade, que tenha a sua própria postura, que tenha opiniões diferentes da nossa, porque aquilo que procuramos num ser humano para conseguirmos ter uma relação com ela é autenticidade. Portanto, autenticidade, a primeira vez disse bem, autenticidade, significa uma pessoa ser autêntica, significa ser ela mesma. E qualquer pessoa que seja ela mesma, vai existir alturas em que aquilo que ela diz ou forma como ela se comporta não é do nosso agrado. Porque é assim que deve ser. Sempre que eu vejo... Espera aí, que eu acho que a porta está mal fechada. Não só estava mal fechada... Não é estava mal fechada, nem sequer estava fechada de todo. Sempre que eu vejo vídeos de rapaz ou rapariga que andam na rua a entrevistar o pessoal dos 40 para cima, normalmente costuma sempre surgir esta questão. Não diretamente, mas é do género. Se pudesse voltar atrás, qual seria uma das coisas que não faria? E é muito comum ouvirmos a resposta. Eu parava de me preocupar com aquilo que os outros pensam acerca de mim. Porque nós não vamos agradar toda a gente. E nem temos que... Reparem uma coisa. Se levarmos este pensamento um pouco mais a fundo, o conceito de agradarmos toda a gente, vamos perceber rapidamente que não queremos fazer isso. Porque para agradar alguém, de certa forma, temos que ser como ela, pensar como ela, acreditar naquilo que ela acredita. Já repararam que existem pessoas neste mundo que são tão más, que têm tão mau fundo, que não têm absolutamente valores ou princípios nenhums. Queremos agradar a essas pessoas, sabendo que para isso nos temos que tornar um pouco como elas? É claro que não. Nós devemos ser quem somos e quem somos agrada a alguns e desagrada a outros. E está tudo bem. E depois temos que decidir a quem é que queremos dar atenção. Por isso é que eu costumo ilustrar isto aqui da seguinte maneira. Imaginem que vocês estão num corredor, é o corredor da vossa vida e existem duas salas, uma ao lado esquerdo e outra ao lado direito. Na sala do lado esquerdo estão todas as pessoas que não gostam de vocês, certo? Que vos criticam, que vos julgam, que não querem claramente que vocês sejam bem-sucedidas, que falam mal de vocês, que não apoiam as vossas escolhas, que sempre que vocês têm um projeto, um sonho, um objetivo, elas são as primeiras a tentar mandar-vos abaixo. Enfim, todos esses ingredientes maravilhosos. Na outra sala, no entanto, temos as pessoas que vos amam, que vos criticam, mas pela positiva, de forma construtiva, que procuram o melhor para vocês, que desejam que sejam bem-sucedidas, que falam bem de vocês e que têm, de facto, uma amizade verdadeira para convosco. Agora que vocês estão neste corredor, têm que decidir muito bem com quem é que vocês querem passar o vosso tempo. Querem gastar o vosso tempo para tentar convencer as pessoas que não gostam de vocês que são boas pessoas, ou preferem passar o vosso tempo com as pessoas que realmente vos apreciam. E é uma decisão que temos que tomar. E não é uma decisão que temos que tomar apenas uma vez. É uma decisão que temos que tomar várias vezes ao longo da nossa vida. É muito comum ver as pessoas a gastarem a sua energia, a tentar convencer as pessoas que não gostam delas, que elas são, de facto, boas pessoas e que têm boas intenções. E é uma batalha perdida. Porque quem já decidiu que não gosta de nós, não há nada que ela possa ouvir ou experienciar na nossa presença que a faça mudar de ideias. E devemos perguntar-nos o quanto é que eu quero realmente ter esta pessoa na minha vida, depois da forma como ela se comporta comigo. Portanto, não vale a pena. Isto não significa que não tenhamos questões individuais que precisem de ser trabalhadas e que quem somos está perfeito assim e vamos ser as mesmas pessoas para o resto da nossa vida. Não é assim, não é? Mas claramente conseguimos diferenciar estes grupos. Portanto, quanto mais tentamos agradar os outros, maior a probabilidade dessas pessoas não gostarem de nós. Porque é estranho, na natureza do ser humano, haver alguém que compactua com tudo o que nós fazemos e com tudo aquilo que nós dizemos o tempo todo. Isso não existe. E quando existe, faz-nos sentir, na verdade, desconfiados. Sentimos que essa pessoa quer qualquer coisa de nós e que esta é uma forma muito falsa de conseguir obter. Não vale a pena. É uma batalha perdida. Vamos ao próximo paradoxo. Quanto mais falhares, maior a probabilidade de vires a ter sucesso. É este o paradoxo. Quanto mais falhares, maior a probabilidade de vires a ter sucesso. Então, qual é a ideia por trás disto aqui? Existe um número de pessoas que não arrisca porque não quer errar. e é natural que as pessoas ajam desta maneira. Aliás, nós somos educados desde muito cedo e durante muitos anos que errar é mal. Nós podemos chumbar por causa disso. Podemos ter negativas por causa disso. Podemos ouvir dos nossos pais por causa disso. Podemos ser criticados pelos nossos colegas, pelos nossos familiares por errarmos. Certo? Como temos um erro, somos chamados à atenção muitas das vezes de forma agressiva. Então, durante os primeiros anos da nossa vida e sinceramente até à nossa vida adulta, somos constantemente confrontados pela negativa cada vez que cometemos um erro. As pessoas fazem-nos sentir que somos os únicos a cometer erros e que elas são de alguma forma perfeitas e que alguma coisa deve estar de errado connosco porque errar é uma coisa má. Mas, na estrada para o sucesso, aquele que não arrisca, aquele também que não erra e se não erra também não aprende. Porque qualquer coisa que a gente queira aprender envolve fazermos o que temos a fazer. E como nós nunca o fizemos, vamos errar. E normalmente aprende-se com os erros e melhora-se uma próxima vez e eventualmente chegará o dia em que conseguimos fazer as coisas finalmente como deve ser e, voilà, atingimos o sucesso. O oposto é não fazermos absolutamente nada com medo de errar. Então, se olharmos para esse tipo de abordagem, aquilo que acontece é aquele que não arrisca porque tem medo de errar pode nunca falhar numa determinada área, mas falhou no jogo da vida. Porque qualquer coisa que queiram fazer que tenha um propósito, que tenha significado, que seja de facto importante, vai envolver falhas e erros da vossa parte. Porque faz parte do caminho. Está incluído no pacote. Contudo, o objetivo é aprendermos com os nossos erros, melhorarmos para uma próxima vez, até que eventualmente nos tornamos mestres no que quer que seja que estivéssemos a tentar ser bem-sucedidos. Portanto, é um paradoxo. Porque, por um lado, não queremos errar, não queremos falhar, não queremos cometer erros. Por outro, esse é o único caminho possível para o sucesso. Ponto acende. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, ou pelo menos mais famosas e que olhamos com essa lente de sucesso, a maior parte das decisões que elas tomam são erradas ou dão barraco, mas existe um pequeno número de decisões que elas tomam e que são as acertadas que fazem a diferença toda e que criam um impacto todo como Thomas Alvarez Edison, certo? Há esta história que circula que pela milésima vez a lâmpada arrebentou e o assistente dele estava com ele e virou-se e disse assim você errou pela milésima vez e eu respondo não, eu descobri a milésima forma de que isto aqui não funciona. É uma boa perspetiva para se ter e foi graças a esta insistência e cocaína pelos vistos também que hoje em dia conseguimos ter estas luzes maravilhosas e a eletricidade da forma que a temos e tudo mais é uma maravilha. Perfeito. Não é de saudade não, mas as luzes sim. Portanto, há esta relação entre falha, erro e sucesso e está tudo bem. Por exemplo, eu lembro-me quando eu saí da casa e quis começar a gravar, quis voltar ao ritmo de gravar uns vídeos e isso tudo, estava eu a gravar um curso. A primeira aula desse curso foram 37 takes só para conseguir arrancar. Ou porque eu me enganava, ou porque me esquecia, ou porque estava a correr muito bem ao início mas depois embrulhava tudo aquilo que estava a dizer e isso tudo por água abaixo, até voltar a ganhar o ritmo. A mesma coisa eu senti com as formações e com as lives e tudo isso. E quanto mais uma pessoa faz, mais natural se torna, menos erros uma pessoa comete. Portanto, se alguma de vocês tem vontade de iniciar um projeto mas não o faz com medo de errar, entendam, não há atalhos, não há forma de contornar isto aqui. Muitas vezes as pessoas esperam que exista uma alternativa que as permita chegar onde querem chegar sem cometer nenhum erro. Para o sucesso em qualquer área da vida não há esse tipo de atalhos. Não dá para cortar o caminho. Não dá para contornar os erros, os obstáculos e os problemas e chegar diretamente onde queremos chegar. Vamos ter que cometer alguns erros pelo caminho. E está tudo bem porque faz parte do processo. Se não estiverem a cometer erros significa que nem sequer estão a tentar. E isso é algo que devemos pensar e ter em conta. Eu tinha um colega meu da hotelaria que partia muitos pratos e o meu patrão passava-se. E havia sempre alguém que respondia se parte é porque trabalha. É verdade. O único que não partia pratos porque todos nós partíamos era aquele que não trabalhava. Portanto, uma coisa vem com a outra. Vamos ao próximo paradoxo. Se te assusta é porque deves fazê-lo. Se te assusta é porque deves fazê-lo. Eu falo sobre isto convosco muitas vezes que é normalmente aquilo que vocês mais querem existe do outro lado dessa barreira. Da barreira do medo. Não é? Então, se uma coisa realmente te assusta significa a partida que tu tens que enfrentá-la. Obviamente, isto aqui não envolve situações de risco de vida. Certo? Não tem nada a ver com enfrentarem um leão lutarem contra um urso atirarem-se no avião. Não tem nada a ver com isso. Pode ter a ver com um projeto. Pode ter a ver com falar em público. Pode ter a ver com conversar com uma pessoa escrever um livro fazer um desenho enfrentar uma fobia ou o que quer que seja se te assusta e há algo que tu queres então é porque à partida deves ir atrás disso. O medo que existe existe apenas na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Uma pessoa que não esteja ciente do que pode ser mal não se assusta com se é que me entendem. Por exemplo se estivermos a assistir um filme antes de conhecermos o mal da fita a personagem que é o mal da fita o que é que nos é apresentado? Um contexto. E esse contexto nem sempre envolve diretamente a personagem mas envolve-a de uma forma indireta ou seja o que eu quero dizer com isto aqui é vamos imaginar que vocês estão a ver um filme de um herói sei lá do Batman que quer ir atrás do Joker. De que forma é que o Joker é apresentado? O Joker é apresentado inicialmente com toda a desgraça e toda a porcaria e toda a mago e todas as mortes que existem em Gotham certo? Eu não sou muito fã de Batman portanto a minha referência também não vai ser a melhor mas que se liga. Vocês ficam familiarizadas primeiro com o contexto e com o mal que esta pessoa fez que é para quando a personagem é finalmente apresentada vocês possam temê-la ou entendam pelo menos porque é que a boa personagem a teme também. Então se a boa personagem não souber nada acerca desta pessoa nem do mal que ela fez ou o que quer que seja naturalmente não tem porquê de sentir medo. Então muito do nosso medo acontece na nossa cabeça e acontece por causa destes contextos que criamos também na nossa mente ou seja projetamos uma situação e projetamos todas as coisas mal que podem acontecer nessa mesma situação. Somos nós que estamos a oferecer esse mesmo contexto à nossa mente mente essa que acaba por produzir sensações como ansiedade estresse pânico medo o que quer que seja para nos proteger de fazer o que quer que seja. Então não fazemos porque não queremos sentir esse medo mas ao mesmo tempo sentimos-nos mais infeliz porque não vivemos segundo o nosso propósito não temos o sentido de realização pessoal ou profissional porque não corremos atrás daquilo que nos assusta aquilo que nos assusta vive na nossa cabeça aquilo que queremos está do outro lado dessa linha e na maior parte das vezes vale muito a pena não é? sempre que eu inicio uma coisa nova eu tenho medos eu tenho dúvidas incertezas receios mas por eu já ter experimentado tanta coisa chega uma altura em que eu entendo que faz parte do processo quer dizer não há como eu não sentir isto aqui e então costuma-se dizer que a confiança não é a ausência do medo mas sim a capacidade de dominar ou de utilizá-la a nosso favor porque isso aí também é possível portanto quem espera não sentir medo para fazer alguma coisa nós só não sentimos medo de fazer alguma coisa quando essa coisa não é importante para nós o Marco retrata isto aqui muito bem normalmente as coisas que mais nos assusta fazer são aquelas que ao mesmo tempo vão mexer mais com a nossa identidade com a nossa autoprocessão e com os valores envolvidos na nossa vida e por isso é que nos assusta tanto porque vai mexer com algumas estruturas que são fundamentais para nós contudo vale a pena na mesma vale a mesma pena e normalmente as pessoas esperam atingir uma determinada idade que com essa idade vem alguma maturidade e vê uma despreocupação que depois acaba por lhes trazer até este caminho mental e que acaba por ser mais benéfico por isso é que muita gente começa a concluir ou experimentar coisas numa fase mais avançada da sua vida quando deixa de se preocupar com aquilo que os outros pensam ou quando decide aceitar o medo porque entende que faz parte do processo em vez de utilizá-lo como o fator ou a razão pela qual ela não consegue fazer X ou Y gente medo é uma emoção natural diz-nos apenas que devemos estar atentos e dá-nos três hipóteses ou lutar ou congelar ou fugir congelar na maior parte das vezes está fora de questão fugir é aquilo que fazemos quando nos afastamos ou quando não tentamos quando nos distanciamos daquilo que queremos lutar é enfrentar e o medo está lá para isso aí também porque há um um choque de adrenalina no nosso corpo o coração bate mais depressa o cérebro funciona bem mais rápido portanto é uma vantagem se soubermos utilizar a nosso a nosso favor daí a frase da Nike que é just do it que é mesmo sentindo medo just do it saúde para vocês vamos ao próximo paradoxo desculpa quanto mais odeias tens uma característica em alguém maior a probabilidade de a teres em ti e esta é aquela que eu tenho de facto alguma alguma dificuldade porque há esta ideia eu não sei se foi o Carl Young que a demonstrou eu julgo que sim de que se há uma característica que odiamos na outra pessoa é porque temos essa característica em nós e vou-vos ser sincero nesse aspecto neste paradoxo eu não tenho muito para vos dizer porque a nível de experiência pessoal eu não sinto muito isso por exemplo eu não gosto que as pessoas cheguem atrasadas e não é porque eu tenho essa característica em mim porque eu raramente mas muito raramente chego um chego atrasado portanto eu tenho batalhado para encontrar exemplos na minha vida que façam dar sentido a este paradoxo mas é uma coisa que ouvimos muito ou seja os defeitos do outro e que não gostamos são um reflexo nosso quem sabe isto possa ser verdade para algumas de vocês e se for o caso tudo bem mas eu não sei que vos diga relativamente a isto aqui paradoxo número 5 quanto mais nos conectamos desculpem quanto mais nos conectamos com o mundo maior o sentimento de isolamento ou de solidão o que é que isto quer dizer? Sabem todas as conversas que eu tenho convosco acerca de homeopatia e digo-vos porque é que não funciona e porque é que é ridículo quando vocês metem uma gota de uma substância numa piscina ela torna-se inactiva ela não tem qualquer tipo de efeito podem beber água toda da piscina que ainda assim a substância não vai ter efeito por causa de se diluir então o que é que acontece? é muito comum conhecermos pessoas que são extremamente extrovertidas e sentirem-se sós no meio de uma multidão e quanto maior for a multidão maior a probabilidade também de nos sentirmos sós porque deixamos de conseguir fazer a diferença se é que me faço entender imaginem se pintarem o cabelo de verde e entrarem dentro de uma sala com 10 pessoas vão criar impacto vão chamar a atenção tem este fator diferencial e num pequeno grupo de pessoas torna-se visível se no entanto vocês pintarem o vosso cabelo de verde e entrarem dentro de uma sala com 50 mil pessoas em primeiro lugar o vosso impacto vai ser extremamente reduzido se é que existe algum em segundo à partida terão mais pessoas com o cabelo também pintado de preto ah de preto não de verde portanto deixam de ter esse fator de charã se é que me faço entender então o que é que acontece hoje em dia? nós temos as redes sociais temos a internet que nos permite conectar dezenas centenas milhares e em alguns casos até mesmo milhões de pessoas e depois sentimos-nos muito sós isolados porque é muito difícil alguém fazer a diferença no meio de tanta gente antigamente como o Marco retrata no vídeo em que ele fala sobre isto se vocês vivessem numa pequena aldeia com 200 ou 300 pessoas e fosse necessário realizar um trabalho vocês tivessem a competência de o realizar muito mais facilmente se iriam destacar mas hoje em dia isso não acontece porque somos muitos quanto mais somos menos individuais nos sentimos menos únicos nos sentimos por vezes isso é bom outras vezes isso é mal próximo paradoxo para teres um bom relacionamento com alguém precisas de ser feliz contigo primeiro o ano passado há dois anos andava a discutir eu com pessoas na internet por causa desta ideia do romantismo porque eu estava a dizer que não concordava com o conceito de cara metade e de alma gêmea eu não concordo com porra nenhuma disso aí acho isso uma infantilidade acho isso uma infantilidade a partir do momento em que projetamos isso aí para a vida e achamos o que é que significa uma alma gêmea Soraya não é gêmea de mim em nenhum aspecto eu amo-a em muitos aspectos pelo facto de ela ser diferente de mim caso contrário eu andava com o espelho à minha frente e envolvia-me com o espelho sabe-se lá provavelmente já existe alguém que que faz isso tem alguém que me complementa e tem alguém que eu sinto que é ideal para mim pelas coisas em que somos iguais e pelas coisas em que somos diferentes e pela autenticidade dela e pela pessoa que ela é por aquilo que eu consigo fazer por ela por aquilo que ela consegue fazer por mim por tudo aquilo que temos vindo a construir ao longo destes anos e isso é maravilhoso então o que muita gente faz é entrar dentro de um relacionamento quando nem sequer está bem com ela própria e depender emocionalmente da outra pessoa e a felicidade dela depender da outra pessoa e ouvimos isto aqui o tempo todo se tu morreres eu morro eu só sou feliz contigo a minha felicidade e o meu bem-estar dependem de ti eu sem ti não sou ninguém e há pessoas deste relato que dizem tão romântico ela ama-te mesmo ela não me ama mesmo ela não se ama a ela própria e projeta essas responsabilidades em mim e agora eu em vez de ser o namorado eu sou responsável pela felicidade desta pessoa eu já tenho que ser responsável pela mim agora ainda tenho que ser responsável pela felicidade de alguém e isto é um absurdo isto não é bom não é saudável por mais que tente romantizar a coisa pôr um véuzinho para que fique bonito não é saudável e não é bonito desculpem quando temos falhas que são profundas intensas e graves em nós devemos trabalhá-las procurar ajuda por parte de um profissional de saúde fazer a nossa parte de resolvermos o que temos a resolver para que possamos entrar num relacionamento com alguém e vir complementar não é sugar essa pessoa e fazê-la sentir-se responsável por nós isso não é bonito isso não é amor pelo menos não ao meu ver e não do ponto de vista da psicologia clínica na verdade isso é doenteio a dependência emocional que existe e atenção ah Daniel mas eu quando estou com o meu marido sinto-me muito feliz ótimo a questão é desenvolvermos a capacidade de sermos felizes sozinhos ponto acende e devemos fazê-lo porque isso significa o quê? se uma pessoa sai feliz com alguém significa o quê? que até arranjar alguém na sua vida vamos imaginar que só começa a namorar aos 18, 19, 20 que é uma pessoa infeliz miserável que não tem capacidade de ser feliz as coisas não funcionam dessa maneira portanto parte uma grande parte da razão pela qual eu hoje tenho ou tenho a capacidade de contribuir para o meu relacionamento da maneira que contribuo é porque eu estou bem comigo a minha mulher não me ia querer há 10 anos atrás nem eu ia querer que a minha mulher me quisesse há 10 anos atrás porque eu era terrível eu era horrível eu não era um bom companheiro eu não tinha bons valores não tinha bons princípios muitas das minhas ideias ainda não estavam assentes eu achava que era dono da razão e que sabia tudo era extremamente arrogante extremamente apático desprezível em muitos aspectos entendia pouco ou nada sobre o amor e não entendia absolutamente nada sobre relacionamentos eu tinha muitos problemas em nível de autoestima sofria de depressão sofria de ansiedade não sabia que raio que eu queria fazer 300 mil coisas e entrava em relacionamentos sendo essa pessoa e claro todos os relacionamentos que eu entrei com todas essas falhas minhas deram barraco e as outras pessoas fizeram o mesmo da parte delas e está tudo bem vivendo e aprendendo portanto eu falei sobre isto aqui na conexão íntima logo no de Lisboa eu disse antes de entrares num relacionamento descobre o que é que há de errado contigo descobre porque o que quer que seja que esteja de errado contigo vai se manifestar a determinada altura e quando se manifestar não vai ser em pequena escala vai ser em grande escala portanto se um dos teus problemas é que tu és uma pessoa extremamente ciumenta será apenas uma questão de tempo e de oportunidade da vida para que isso de repente rebende e tu podes andar 60 dias sem um único programa nesse sentido de repente encontra-se um contexto social há qualquer coisa que mexe contigo nesse aspecto e buf explode e agora descarregas na outra pessoa com um nível de intensidade muito superior àquilo que deveria porque não é por causa daquilo que ela fez ou por causa daquilo que aconteceu é porque tu tens esta questão em ti que precisa de ser trabalhada e tu não a trabalhaste então agora projetas para a outra pessoa e por isso é que eu digo antes de entrares num relacionamento descobre o correio é que há de errado contigo porque o que quer que seja vai se manifestar e quando se manifestar não vai ser em pequena escala vai ser em grande escala e é por isso que é tão importante antes de olharmos para os outros e apontarmos para o defeito dos outros ou acharmos que só a nossa parceira é que comete erros num relacionamento devemos olhar bem para nós entender o que é que há de errado connosco e como é que podemos trabalhar isto ponto acende vamos ao próximo paradoxo quanto mais aprendes mais sentes que não sabes um caralho ou seja aquilo que os estudos mostram é que quanto maior o nível de ignorância maior a ilusão de sabedoria por exemplo há uns meses atrás há uns meses atrás saiu uma publicação na mag na plataforma deles no instagram mas para ser precisa explicar porque é que a astrologia era uma façada pronto bem os comentários das pessoas vocês não entendem a nada disso e patati patatã e estrelas e pipitata isto é uma pessoa isso é uma camada de pessoas ignorantes neste assunto que acham que são muito espertas e extremamente inteligentes não percebem porra nenhuma mas a confiança que elas transmitem é de uma pessoa extremamente sábia e por isso é que existe aquela frase a frase famosa que é o problema dos dias de hoje é que pessoas inteligentes são cheias de dúvidas enquanto pessoas burras são cheias de certeza tudo o que nós aprendemos e se aprendermos a uma grande escala portanto dedicarmos alguns anos da nossa vida vamos passar por estas fases eu até conversei sobre isto aqui com o Paulo Moreira com o psicólogo e autor dos livros de inteligência emocional e estávamos exatamente a falar sobre este paradoxo que é quanto mais aprendemos sobre algo mais sentimos que não sabemos nada acerca dela e quanto menos sabemos acerca de uma coisa mais achamos que sabemos tudo reparem uma coisa ainda nem se falava muito em vacinas já havia pessoas na internet que eram especialistas em vacinas ainda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tinha começado já tínhamos expertos de guerras em todo o lado era impressionante isto ainda agora começou ninguém sabe porra nenhuma nem as forças especiais pessoas que estão extremamente ligadas a isto aqui sabem e tu Zé da Esquina do Alentejo sei lá eu de onde não é que isto não é de toda a tua área eu vou-te ouvir a ti e vou confiar em ti portanto muita atenção muita atenção devemos de facto cavar as coisas a fundo e vamos perceber à medida que o tempo passa e à medida que vamos aprendendo que quanto mais sabemos mais ignorantes nos sentimos porque percebemos que ainda há muito por aprender percebemos também que existem congruências falhas teorias teorias que estão erradas ou que são contraditórias ou que um X número de pessoas que contribuíram para a área e que nos deram a certeza de que era algo afinal veio-se a descobrir que estavam enganadas enfim existem 300 variáveis sem contar com o facto que as coisas mudam o tempo todo portanto todas estas áreas vão sofrendo transformações e o que se sabia hoje já não se sabe amanhã e o que era verdade hoje deixa de ser amanhã e tudo mais portanto atenção para não caírem nesta falácia de que de facto quanto mais ignorantes somos maior ilusão de sabedoria temos uma quantidade de expertos que andam por aí próximo quanto mais uma pessoa se convence de que está certa maior a probabilidade de estar errada e é isto aqui é complementar a esta certeza absoluta mas existe uma forte forte probabilidade da pessoa estar estar errada eu tenho N situações e que eu acho que estou mesmo certo e afinal não estou a certeza é uma ilusão também nono quanto mais honesta fores em relação às tuas falhas mais as pessoas pensam que és perfeita quanto mais honesta fores em relação às tuas falhas mais as pessoas pensam que és perfeita eu aprendi este paradoxo há muitos anos mesmo há muitos anos mesmo que era uma das técnicas de comunicação que eu aprendi que é se vocês tiverem comunicar com alguém não importa se é apenas uma pessoa ou se é um grupo de pessoas mencionarem algumas das vossas falhas não só vos torna mais humanos como faz com que as pessoas gostem mais de vocês ninguém gosta de conhecer alguém que passa a ideia que é perfeito o tempo todo ou que nunca cometeu um erro ou que não tem falhas e não nos agrada assistir a esse tipo de pessoas porque não nos relacionamos com elas achamos que isso é pouco provável ou até mesmo impossível e porque olhamos para nós cheios de falhas a cometer 300 erros por semana e sentimos mal com isso aí então o que é que acontece uma das melhores formas de ganhar a confiança das pessoas e mostrar-lhes que somos humanos é falando também das nossas falhas admitindo os nossos erros comentar acerca das nossas próprias burrice e pervoiço e se torna-nos mais humanos acontecendo eu agora contava na selfie e fizemos depois as 5 coisas que ninguém sabia acerca de nós e eu comentei que quando eu era mais novo eu achava que os pokémons eram reais e achava mesmo só achava que eles viviam na América e eu esperava um dia vir a conhecê-los e eu não partilhei com o instituto ou seja não foi com o intuito de utilizar a técnica foi simplesmente porque nos foi proposto mas de facto cria essa sensação portanto isto é uma ótima forma de ganhar a confiança de alguém ou de um grupo de pessoas é ser humano e ser humano envolve também partilhar as nossas falhas partilhar os nossos erros é uma ótima técnica que eu recomendo muito próxima próximo paradoxo 10 quanto mais tens por onde escolher maior a probabilidade de não te sentir satisfeita com a tua escolha já falámos sobre isto aqui 300 vezes chama-se mesmo o paradoxo da escolha que nos diz que quanto mais temos por onde escolher maior a probabilidade de nos sentirmos felizes e satisfeitos com a nossa escolha quanto menos temos por onde escolher maior a probabilidade de nos sentirmos felizes e satisfeitos com a nossa escolha é por isso que quando vamos a uma grande superfície por exemplo um hipermercado como o Jumbo barra ao chão não importa sentimos muito mais desgastados do que se formos a uma merceria ou um mini mercado quanto menos temos por onde escolher mais satisfeitos nos sentimos e por isso é que muitas vezes as pessoas quando têm muitas coisas não se sentem completas e sentem-se desgastadas até porque quanto mais temos mais são as coisas que temos que cuidar então de facto menos é mais imaginem que em vez de ter um relacionamento com uma pessoa vocês teriam com 20 pessoas bem o nível de atenção de gasto de energia de tempo e o que quer que seja tornaria esses relacionamentos muito superficiais em alguns casos até mesmo impossíveis e nunca nos iríamos sentir verdadeiramente satisfeitos com a nossa escolha gosto mais desta pessoa gosto mais da outra ou prefiro este aspecto nesta prefiro outro aspecto na outra enquanto quando temos menos por onde escolher melhor por exemplo há muitas pessoas que sofrem com esta questão no que toca a roupa olham para o guarda-fato 300 peças de roupa e não sabem o que escolher e dizem que não têm a roupa e é um stress do caraças se só tiverem 10 peças de roupa garanto-vos não só é bem mais fácil de escolher como irão se sentir muito mais felizes e satisfeitos com a vossa escolha é como Sócrates dizia um caminho acho que é assim que se diz o caminho para a felicidade não tem a ver com como obter mais mas sim aprender a viver com menos e atenção não levem isto aqui para o extremo ninguém vos está a dizer para ir para baixo de uma ponte darem todas as vossas roupas e serem uma amada Teresa de Calcutá até porque ela também não foi santa nenhuma está bem mas significa que se souberem apreciar pouco irão viver muito melhor muito melhor próximo paradoxo quanto mais forças um relacionamento maior a probabilidade de ele terminar ou como alguém na internet diz os relacionamentos são como os peitos se forçares dá merda aqui o Mark transmite a ideia de que nós não podemos forçar sentimentos e que forçarmos-nos a amar alguém só vai fazer com que a gente ame ainda menos e ele mostra que esta técnica se aplica a todas as nossas emoções quanto mais desejamos não nos sentir ansiosos maior a probabilidade de nos sentirmos mais ansiosos quanto mais tentarmos controlar o nosso medo maior a probabilidade de sentirmos mais medo quanto mais forçarmos o confiar a alguém mais isso reforça a ideia em nós de que de facto não confiamos naquela pessoa portanto isto cria o efeito oposto e o mesmo acontece nos relacionamentos eu tive um grande amigo meu que passava a vida a controlar a namorada na altura isto já foi há 15 anos atrás mas passava a vida a controlar a namorada e eu lembro-me uns anos depois de perguntar-lhe porquê que eu fazia isso e ele disse-me porque se eu não fizer isto aqui ela vai se envolver com outro gajo e eu virei-me para ele e disse então se calhar tu só estás a atrasar isso mas se essa é a vontade dela é apenas uma questão de tempo e de oportunidade até que isso aconteça portanto ela não está contigo ou ela não faz isso não é por amor é simplesmente porque tu não permites que ela faça e se ela quiser fazer força isso disto a ti que o relacionamento terminou e está tudo bem é muito melhor do que estar a controlar e a forçar uma coisa não podemos forçar emoções aliás aquilo que o Marcos sugere no campo das emoções é que devemos abraçá-las e aceitá-las devemos saber jogar com elas em vez de desejarmos que elas vão vão embora próximo paradoxo quanto mais te amas a ti mesma maior a capacidade de amares os outros eu digo 300 vezes pessoas felizes não incomodam os outros e é verdade quanto mais gostamos de nós próprios maior a capacidade de gostarmos das outras pessoas também quanto mais nos odiamos a nós mais odiamos o mundo mais revoltados nos sentimos e mais achamos que toda a gente é uma desgraça simples assim hão de reparar que as pessoas que mais se odeiam elas mesmas são aquelas que mais odeiam o mundo ponto acento e quando elas odeiam o mundo elas querem-nos convencer que o mundo é que está tudo errado não são elas o mundo é que está tudo errado para mim isso é claramente um reflexo de que esta pessoa não gosta dela mesma e por que raio que haveria de gostar ela não faz nada para mudar isso não faz nada para melhorar eu odiava muito mais o mundo quando me odiava a mim continuava a ver coisas no mundo que eu não gosto mas hoje em dia eu consigo entregar muito mais amor consigo simpatizar muito mais porque é porque gosto de mim se eu não gostasse de mim o jogo seria completamente diferente porque a partir do momento em que eu não gosto de mim eu não me trato bem a minha vida é uma cagada o quão justo é eu ter uma vida de bosta enquanto vocês estão todos aí bem nem pensar então agora o problema está em vocês e vou descarregar em vocês eu juro não há pessoa no mundo que esteja feliz bem com ela e bem com a vida que vá para a internet fazer estes comentários de caca que nós vemos não há desculpem as pessoas podem ter as suas opiniões podem fazer uma crítica construtiva agora ir deliberadamente ofender as pessoas distribuir ódio gratuito e dizer eu sou um exemplo não és não és não és mesmo e não gostas não gostas não gostas porque não há pessoa é o que eu costumo dizer cada sentimento e emoção tem os seus comportamentos adjacentes ou seja aquilo que eu chamo de ramificações portanto quando uma pessoa está triste há um conjunto de comportamentos que se associam a essa tristeza como por exemplo a pessoa pode querer isolar-se passar mais tempo sozinha ouvir música deprimente comer menos ou comer até mais pode decidir dar uma volta ou fechar-se no quarto ou lamentar-se criticar colocar-se no papel de vítima há comportamentos que são congruentes com a emoção de tristeza se uma pessoa sentir-se alegre maior a probabilidade dela sorrir dela dançar de ter o peito para a frente e os ombros para trás de se relacionar com outras pessoas de falar sobre assuntos que são interessantes de dar uma palavra amiga os nossos comportamentos são provenientes das nossas emoções portanto são adequados às nossas emoções digam-me onde é que o sentimento barra emoção de felicidade envolve andar a falar merda para toda a gente a falar mal de toda a gente a criticar e a culpar o que quer que seja não envolve portanto para mim é um sinal claro que a felicidade não está presente na vida daquela pessoa e que claramente lhe falta ali muito amor próprio porque projetamos para os outros aquilo que projetamos para nós ponto a ser próximo paradoxo quanto menos quanto menos medo tiveres da morte menos medo terás de viver vamos lá quanto menos medo tiveres da morte menos medo terás de viver este é outro dos assuntos que me fascina a morte e a relação que as pessoas têm com a morte especialmente a relação que eu tenho com a morte as pessoas que têm medo de morrer o tempo todo não arriscam não fazem nada porque acham que a morte está a virar da esquina como o Jim Rohn dizia só de estares vivos é um risco porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento há essa incerteza ao tempo todo por mais cuidado que tenhamos por mais que achemos que estamos protegidos qualquer desgraça pode acontecer pessoas que andaram a tomar conta de si a vida toda e de repente apareceu o Covid pode acontecer qualquer coisa na estrada na natureza na vida na água que bebemos na comida que nós comemos enfim se nos formos preocupar com tudo aquilo que nos pode fazer mal não fazemos absolutamente nada e esse absolutamente nada ainda nos vai fazer pior aquele que vive obcecado com a morte e que utiliza o medo como fio condutor para pensar na morte é aquele que acaba também por ter mais medo de viver porque não arrisca não experimenta nada de novo portanto quanto menos medo tivermos da morte menos medo também teremos de viver e por isso é que vemos pessoas que têm zero medo da morte às vezes até arriscam demasiado e fazem coisas que eles colocam em perigo portanto eu não me estou a referir a essas aí mas criar um bom relacionamento com a morte significa criar um bom relacionamento com a vida a morte é a última etapa a meu ver a morte é a última etapa e nada mais existe depois disso portanto ainda agora está a haver uma senhora extremamente poupada que fez um orçamento da sua vida até aos 116 anos mas quando eu vos digo extremamente poupada é mesmo aquele extremo ela está a contar que vai viver até aos 116 anos uma coisa vos garanto ela não está a viver neste momento ela pode sobreviver até aos 116 anos quem sabe mas ela não está a viver a vida a vida é um constante controle acerca de gastos há água a correr quantos autocolismos se puxa quantas folhas de papel se utilizam no papel higiênico a pasta de dentes a escova de dentes a reutilização das coisas tudo e mais é uma coisa um stress constante esta preocupação constante e portanto o que é que acontece a pessoa não vive porque passa a vida preocupada com a morte ou com o não querer morrer portanto muita atenção próximo paradoxo a única certeza é a incerteza é verdade eu só sei que nada sei portanto as certezas de hoje não serão as certezas de amanhã o mundo está em constante mudança está em constante evolução e temos sempre que nos adaptar aos tempos atuais 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 portanto em vez de jogarmos pelo seguro o tempo todo se calhar devemos abraçar alguma da incerteza e perceber que essa incerteza muitas das vezes traz coisas novas e permite-nos experienciar coisas na vida que nunca experienciaríamos se tivéssemos optado pelo seguro o tempo todo por vezes eu vou ao restaurante e pergunto se eu já escolhi eu digo mandem o que vocês quiserem deixe ao vosso critério deixe ao critério do chefe por dois motivos primeiro não quer ter esse trabalho não quer estar a sofrer pelo paradoxo da escolha às vezes os menus são gigantescos têm muito por onde escolher e ele não quer estar a me acelerar com o que é que eu vou escolher e se esconde porque dessa forma eu experimento coisas novas porque a vida é isto é uma incerteza constante com ilusão de certeza é isto a vida é uma a vida é uma incerteza constante com ilusões de certeza de vez em quando mas estamos certos que é seguro não é? Último paradoxo a mudança é a única constante não é? elas não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida como outra coisa qualquer lembra-se esta música linda é isto a mudança e ainda bem porque estamos sempre a mudar estamos em constante evolução em progresso em transformação criar coisas novas experimentar coisas novas acho que foi na década de 80 que assistiu um senhor faleceu na altura que disse que tudo o que havia para ser inventado no mundo já tinha sido inventado ó meu senhor o quão enganado você estava e o quão enganado estaria mesmo se me dissesse isso aí agora e vamos continuar a mudar e algumas coisas serão do nosso agrado outras nem nem por isso mas de facto a mudança é a única constante e ainda bem porque senão estaríamos estagnados o tempo todo ainda bem que os nossos antepassados arriscaram e experimentaram coisas novas e evoluíram e tudo mais porque permitiram-nos viver neste mundo maravilhoso que vivemos hoje em dia e espero que estejamos a fazer o mesmo pelas gerações futuras que é difícil afirmar neste momento mas quem sabe talvez sim Pedra Filosofal é isso mesmo é isso mesmo Como esta pedra cinzenta em que me sinto e descanso como este pinheiro manto lá 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 essa música é lindíssima bem não a minha voz hoje não está muito fecha mas eu costumo até cantar isto aqui isto aqui bem o que é que acharam destes paradoxos e tem mais alguns paradoxos para a vida que lhes gostassem de partilhar paradoxo é esta coisa não é? que a certeza é apresentada de um lado e a outra certeza do outro que se anula a vida está cheia de paradoxos cheia 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 ontem deparei-me com um vídeo enquanto vocês escrevem ou não escrevem sobre o que eu vos perguntei ontem deparei-me com um vídeo do Mark Minton em que ele fala sobre como é que é? 14 livros incríveis resumidos em um minuto ou menos que são os 14 livros que eu recomendo mesmo ler eu ainda vou só a 4 minutos e 46 do vídeo mas pá estou com uma vontade de ler aqueles livros realmente parecem-me incríveis eu às vezes tenho sempre dificuldades em escolher livros porque escolho dentre temas que me interessam mas ver alguém a falar sobre os livros o que é que envolve realmente cada um desses livros e alguém que está diretamente ligado à mesma área que eu acaba por criar aquela vontade extra pá e tem ali alguns livros que eu vou mandar vir e depois partilho convosco as leituras ok? Ah agora o que é que eu tenho para acrescentar meninos do podcast Soug saem amanhã está bem lamento que não tenha saído nem ontem nem hoje hoje ainda tinha levado as coisas para para gravar mas não tivemos mesmo tempo eu ainda tinha isto tudo para preparar portanto saem amanhã ok? depois tudo aponta que o podcast ao vivo que será um bocadinho diferente também só do nosso podcast portanto o evento irá envolver mais coisas do que isso tudo indica que será no dia 3 e 4 de junho ok? porque eu depois faço anos e portanto antes não dá portanto a partir de será 3 e 4 de junho em que um deles estará em Lisboa o outro no Porto não vos consigo precisar qual é que será em que dia ok? mas ficas à mensagem lá agradecer também todas as pessoas que contem responderam às minhas perguntas na jornada do Guerreiro lá no Patreon ok? eu vou ler-as com com atenção obrigado pelo vosso feedback e obrigado pela pela vossa ajuda depois já li ali algumas coisinhas que me deram algumas luzes entretanto hoje às 8h30 acho que também já saiu lá outra outra publicação portanto topo a câmera está a pitar será sobreaquecimento acho que sim acho que ela vai abaixo deixem-me ver nem sei ou então peraí não digam que fez que apitou bem a minha GoPro porque eu estava a reconhecer o barulho estava a reconhecer este barulho pipipipipi e é da GoPro a minha GoPro tarde mas porquê? querem ver que isto ligou e pôs-se a gravar Jesus meu Deus afinal não fica viram com a chique rasteirinha porque as minhas calças não combinam com a a camisa ah lá vi bem pessoas lindas é isto aqui muito obrigado por estarem na minha companhia voltamos na sexta-feira mantendo ainda com o Mark Manson já sabem que à partida o autor do próximo mês será então o Jordan B. Peterson entretanto outra coisa que eu vos queria perguntar que eu até peço para depois podem pôr aqui nos comentários ou podem pôr nos comentários mesmo depois do do vídeo quando estiver no YouTube que é eu agora estou a criar aqui algumas coisas para vocês estou a criar alguns cursos e estudo mas seria interessante eu perceber realmente o que é que vocês procuram ou que curso é que seria uma mais-valia para para vocês que é para ter certeza que eu estou a criar de acordo com as vossas necessidades e não com o meu entusiasmo ou com aquilo que eu acho que seria giro portanto se me quiserem deixar depois esse feedback e serem específicas não é só o tema dizer autoestima não sejam específicas relativamente àquilo que procuram no mundo de autoestima ou dos relacionamentos ou do que quer que seja porque a vossa opinião importa e é dessa forma que eu vou criar as coisas portanto aliás não façam agora aqui nos comentários deixem depois nos comentários mesmo do YouTube do vídeo do YouTube ok quando estiver lançado que eu assim depois posso dar uma vista de olhos e ler enquanto este aqui não posso está bem desejo-vos uma maravilhosa noite uma maravilhosa semana obrigado por estarem na minha companhia é sempre um prazer estar na vossa e encontramos-nos sexta-feira e é isto está bem um beijinho um abraço e